Bem, bom dia a todas e a todos. Eu estou aqui hoje para falar com vocês. Meu nome é Antônio Simões, subsecretário da América do Sul, Central e Caribe, e eu estou aqui hoje para falar sobre a visita do presidente Tabaré Vásquez à Brasília, que será realizada no dia 21 de maio. Então, será uma visita de Estado, é a primeira visita do presidente Tabaré bilateral, desde que ele reassumiu o cargo, temos visita bilateral, essa é a primeira visita dele. E ele já foi presidente anteriormente, de 2005 a 2010, essa visita dele aqui, apenas dois meses depois da posse, mostra a alta prioridade que o Uruguai atribui ao relacionamento com o Brasil. Na realidade, a relação Brasil-Uruguai, eu poderia classificar de um modelo de integração bem sucedida, uma série de iniciativas que foram tomadas no âmbito do GAN, Grupo de Alto Nível Brasil-Uruguai, que foi uma ideia lançada em 2012 pelos presidentes Dilma e Mujica, para coordenar a implementação de projetos bilaterais prioritários. Nesse âmbito, nós conseguimos levar a uma implementação plena para o Uruguai de todos os mecanismos de integração previstos no Mercosul. Foi realmente uma iniciativa muito exitosa. Nós temos um comércio bilateral que, em 2014, bateu um recorde histórico, coerente com isso tudo que eu estou falando, chegou a 5 bilhões de dólares o comércio com o Uruguai, um comércio muito significativo, tanto para o Brasil como, sobretudo, para o Uruguai. Eu gostaria de sublinhar que há muitos produtos industrializados, no caso da pauta exportadora do Brasil, são 50% de produtos industrializados, no caso do Uruguai, para nós, são 70%. Aí tem até um caso interessante, que o Uruguai tem, inclusive, uma pequena indústria automobilística que existe basicamente para suprir o Brasil. Então, isso é um fato também interessante de como a integração e que se suple também de peças brasileiras, algumas peças brasileiras, que também é interessante de mostrar a integração produtiva funcionando. Nós temos muitas empresas brasileiras com investimentos no Uruguai, gerando emprego, gerando renda, muitos investimentos na área de agropecuária, na área de arroz, carne bovina, que são setores muito importantes para a produção uruguaia. E um outro fator também interessante, além do comércio, que eu já falei, é a questão da integração energética. Na verdade, nós estamos trabalhando com o Uruguai, o Uruguai é o primeiro país em que nós estamos trabalhando numa integração energética mais aprofundada. É claro que nós temos Itaipu com o Paraguai, mas, no caso, é uma usina binacional que fica na fronteira. Nós temos também alguns acordos com a Argentina, mas, no caso do Uruguai, isso está indo mais longe. Como? Primeira coisa, a linha de transmissão San Carlos-Candiota, que é uma linha de transmissão de 500 KV, uma linha significativa, grande, que vai de San Carlos, no Uruguai, a Candiota, no Rio Grande do Sul. Essa linha foi financiada com recursos do FOSEM e ela recém foi concluída. E ela vai permitir a integração plena dos sistemas elétricos, podendo haver fornecimento nos dois sentidos, compra e venda de energia, e o 500 KV assegura que o volume seja um volume já significativo. Isso se junta à inauguração que foi feita em fevereiro, 28 de fevereiro, um dia antes da posse, pela presidenta Dilma e pelo então presidente Mujica, do Parque Eólico de Artilheiros, que é um investimento conjunto da Eletrobras com a UTE, que é a Eletrobras do Uruguai. E aí é muito interessante o que o Uruguai fez. O Uruguai sempre teve carência de energia e agora construiu uma grande capacidade eólica. Eles têm mil megawatts de eólica, terão mil megawatts de eólica até o final deste ano. E uma parte dessa potência será, a expectativa deles é vender para o Brasil, isso é algo muito interessante, vamos inclusive utilizar a linha de transmissão para isso. E é interessante que não são só os governos, mas as próprias empresas também entraram nessa linha da integração energética. Em seguida, outra coisa muito forte também com o Uruguai hoje é a questão de integração em infraestrutura. E aí é importante lembrar que, do ponto de vista do Uruguai, a fronteira tem uma população significativa. São seis cidades gêmeas na fronteira. Agora será lançado em breve, nos próximos meses, o edital da segunda ponte sobre o rio Jaguarão, que liga Jaguarão e Rio Branco, no Uruguai, e vai ser restaurada também a ponte histórica Barão de Mauá, que é um patrimônio cultural do Mercosul. Essa segunda ponte tem uma importância também para o Rio Grande do Sul, e ela vai reduzir o trajeto de Montevideo até Porto Alegre em aproximadamente 53 quilômetros. Uma outra obra de infraestrutura também interessante é a obra de dragagem e implantação de terminais de carga na hidrovia Uruguai-Brasil. Essa hidrovia tem mais de mil quilômetros de extensão, ela é significativa em termos, pode ser significativa em termos comerciais, e já há um parecer favorável do IBAMA, e agora o próximo passo é o lançamento do edital para que a gente possa proceder à dragagem, implantação de terminais de carga. Bom, além desses temas na área bilateral que eu me referi, me referi aos temas de comércio, me referi aos temas de energia, me referi aos temas de infraestrutura, há também uma grande convergência nos planos regional e multilateral. Tanto o Brasil quanto o Uruguai são membros fundadores do Mercosul, da UNASUL e da CELAC, o Brasil se encontra na presidência pró-tempore do Mercosul, e o Uruguai se encontra na presidência pró-tempore da UNASUL. A última observação que eu queria fazer é que, muito recentemente, o Brasil apoiou a vitoriosa candidatura do ex-chanceler Luiz Almagro ao secretário-geral da OEA. Esses são os pontos, então agora eu posso abrir para perguntas sobre a visita do presidente Tabaré Vásquez ao Brasil. Embaixador, boa tarde, Eduardo Davis, agência EFE. Tanto o Uruguai quanto o Brasil, o Uruguai desde hace muito tempo e o Brasil nos últimos meses, coincidem com que têm que ser revisadas as normas do Mercosul que impigem que os países possam fazer acordos individualmente, porque os acordos têm que ser em bloco. Está prevista alguma conversação nesse sentido? O governo uruguai, nas últimas semanas, foi muito claro nesse sentido. O governo brasileiro também, pelo menos através do ministro Monteiro. Então, o que tem nas suas previsões nesse sentido? Obrigado. Bem, como eu me referi, o Brasil está na presidência pró-tempore do Mercosul, então é absolutamente natural que o presidente Tabaré venha aqui venha discutir também temas relacionados com o Mercosul. Enfim, vamos aguardar, vamos ver qual a mensagem que o presidente Tabaré vai trazer. A presidenta Dilma terá muito prazer de conversar com ele e ver os temas que ele vai colocar sobre a mesa. Não, existe uma pauta, como eu disse, é natural, inclusive foi um dos temas que eu elenquei. Nas coisas que eu fui dizendo, isso é natural, é inescapável, vamos dizer assim, que ele venha aqui e não fale de Mercosul. Agora, exatamente a mensagem que ele vai trazer, o que vai ser, e também a outra coisa que é importante a gente ter presente é o seguinte, o Mercosul são cinco, e nós vamos ter, nós estamos tendo as reuniões regulares, inclusive vai ter uma aqui no final do mês, mais adiante nós vamos ter a cúpula. Enfim, isso são elementos normais de formação de pauta e formação de ideias para, no momento que os presidentes estiverem juntos, poderem avançar naqueles pontos que eles julgarem mais adequados. Embaixador, Lisana Paraguaçu do Estadão. Complementando a pergunta do Eduardo, eu queria saber se, mas se esse tema que o presidente Tabaré tem falado, isso já foi levado para alguma reunião do Mercosul, se o Brasil já tem uma posição em relação a isso, além do que, de vez em quando, o ministro Monteiro fala. E aí, pulando para essas outras questões de infraestrutura, eu queria saber se, o senhor falou, esses editais vão ser anunciados nessa visita e se já tem alguns valores, tanto da obra de dragagem quanto da ponte. Tá. Bom, em relação ao... Em relação à ponte, as pontes, porque são duas, né? Tem uma que é a ponte nova, que é aquela que vai ser feita, que não existe a segunda ponte, e a outra que vai ser renovada é a ponte histórica. O edital deve ser lançado nos próximos meses, tá? Naquela fase, quando é uma ponte binacional, tem um elemento um pouquinho diferente das outras, porque você tem que conversar também com o outro país. Mas isso está no momento, digamos assim, de finalização. Em relação a outras obras de dragagem também, está mais ou menos, é uma coisa para os próximos meses. Mas eu não teria aqui um valor, mesmo porque esse valor tem que estar no edital. Então, também não há como antecipar o que vai estar no edital. E a segunda pergunta foi em relação ao Mercosul. Bem, como eu mencionei antes, quer dizer, se houve muita coisa, tem, de certa forma, várias declarações de autoridades do Uruguai, mas vamos ver a mensagem que vai trazer o presidente Tabaré, vamos ver também como é que fica em relação a exatamente o que que, como fica a conversa dos outros e como vai ficar a questão quando tiverem todos os presidentes. Eu acho que aí é que a gente vai ter uma ideia muito mais clara. Não, esse tema é um tema recorrente. Esse não é um tema, não é um tema assim, que não aparece. É um tema recorrente, é um tema que está mais ou menos na cabeça de todos. Tem sempre algum tipo de discussão sobre isso, mas é importante ver qual a mensagem que ele vai trazer e, a partir disso, ver o que... Existem também flexibilidades que já estão aí. Enfim, vamos ver como é que a coisa evolui. Eu acho que eu não posso aqui com vocês hoje antecipar uma discussão que, na verdade, é dos presidentes. É isso. É bem simples. Boa tarde, embaixador. Edgardo Lugarcio, da agência Xinhua. O senhor não comentou, mas na imprensa uruguaia, foi citado que existiu um acordo para a implantação de um centro de reafirmação idiomática do Mercosul. O senhor poderia explicar qual é o objetivo e como isso vai acontecer? Centro de reafirmação idiomática? Idiomática, exatamente. Na imprensa uruguaia, estão colocando como um dos assuntos que foi tratado no grupo de alto nível. Bem, é possível que tenha sido tratado. Eu não sei a que se refere exatamente essa reafirmação idiomática. Eu acho que há sempre uma preocupação no Mercosul de ir trabalhar as línguas, o português, o espanhol, e, de tal maneira, também o próprio Guarani, que não é uma língua oficial, mas tem vários documentos oficiais também traduzidos. Mas não tem o conhecimento, toda a extensão. Na verdade, é importante a gente notar o seguinte, o Mercosul são mais de 250 órgãos. É realmente uma malha muito extensa. E essa daí eu não tenho informações adicionais para te dar, não. Invencionou o Porto de Rocha, inversões, investimentos festeiros no Porto de Rocha. Isso passa e não tem problema. Bom, aí nós temos que ver se o governo uruguaio vai trazer esse assunto. Esse assunto, nós não sabemos se eles vão ou não trazer esse assunto. A partir do momento que eles trouxerem esse assunto, a gente vai conversar, dentro das circunstâncias que hoje existem. Obrigado.